Olá, está começando aqui na TVL o resumo das semanas, principais notícias da Câmara de Vereadores de Blumenau, você confere a partir de agora. A Guarda Sanção do Prefeito, projeto de lei que determina a disponibilização de carrinhos de compras adaptados para o uso de pessoas com deficiência nos supermercados e hipermercados aqui de Blumenau. A proposta aprovada pela Câmara agora recentemente é de autoria do vereador Zeca Bombeiro e prevê então que os estabelecimentos tenham no mínimo 2% dos carrinhos adaptados. Lembrando que em caso de descumprimento o projeto determina a multa de R$ 500 a ser aplicada em dobro em caso de reincidência. Se for sancionada então esta lei, o prazo para que ela entre em vigor é de 120 dias. Por falar em sancionar e prefeitura, o presidente da Câmara que está no comando do governo municipal ele assumiu pela segunda vez como prefeito em exercício. Vamos ver a reportagem. Na manhã do último sábado, dia 24, o prefeito Mário Ildebran passou o cargo de prefeito para o vereador presidente da Câmara, Marcos da Rosa. A assinatura do termo de transmissão de cargo, que aconteceu no gabinete da administração municipal, se deve à viagem do prefeito Mário Ildebran à Europa. Evento que faz parte da premiação da segunda edição do prêmio de boas práticas em gestão pública da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, sendo custeada pela instituição. O ato oficial de transmissão ao presidente da Câmara e agora prefeito Marcos da Rosa é o ato final dessa preparação que me dá a condição de me ausentar do país. Toda a documentação já foi aprovada pela Câmara, que eu quero agradecer aqui a todos os vereadores que compreenderam e apoiaram tanto o curso técnico de início, que volta a dizer, sem custo, para o erário do município, para a prefeitura, que é uma premiação que nós recebemos por um belo trabalho que foi apresentado e ao mesmo tempo a oportunidade que me deram de tirar férias na sequência para devolver um pouquinho daquele carinho, da liberação que a minha família tem me dado dia a dia para estar à frente da Prefeitura de Blumenau. Então essas férias vão me dar essa condição de retribuição à minha família. Prefeito Mário Ildebran fica fora da Prefeitura de 25 de novembro a 9 de dezembro por tirar alguns dias de férias logo após a viagem. Durante a cerimônia de posse, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos da Rosa, que assume interinamente a Prefeitura de Blumenau, reforçou seu compromisso com a cidade, agradeceu a oportunidade e falou da agenda de compromissos dos próximos dias. A agenda está abarrotada, eu vou fazer visitas em obras, eu vou fazer inauguração de obras, muitos atendimentos já tem programados aqui e são muitos pedidos para atendimento aqui no gabinete, então certamente vou começar muito cedo e terminar muito tarde. Durante a cerimônia estavam presentes autoridades do Executivo e Legislativo Municipal. Vereadores falaram a respeito do ato. Muito importante, principalmente para nós, os legislativos, ter a oportunidade de um colega assumir o principal cargo do Executivo Municipal, sem dúvida nenhuma, que é uma satisfação muito grande. E eu, particularmente, muito mais feliz ainda por saber que o prefeito está se ausentando, está indo à Nice receber um prêmio de um processo que nós iniciamos ainda enquanto secretário de Saúde, tive a oportunidade de realizar o convênio, iniciar o projeto do Pronto e que hoje está presente em todas as nossas unidades de saúde, um sistema que integrou toda a saúde do município e que fez com que o município fosse premiado nesse concurso e hoje o prefeito vai à França lá, como premiação, poder conhecer outras experiências exitosas em gestão. Então, eu fico muito feliz, duplamente, né? Tenho certeza de que a Prefeitura de Vilmenau está em boas mãos nos próximos 15 dias, assim como está também com o atual prefeito Mário Hildebrandt. Por isso, estou aqui prestigiando nesta manhã. Ter alguém do Paira e do Pava Central mais uma vez aqui também, quero confraternizar com ele e também a comunidade da região norte da cidade. É um momento importante tanto para o Marco, que é o nosso atual presidente, que se torna prefeito por 15 dias, um prazo bastante importante para a cidade de Vilmenau, uma pessoa que tem uma grande capacidade para a gestão e para estar aqui e para a gente também é importante enquanto vereador, saber que aqui do lado nós teremos também mais um prefeito, assim como o prefeito Mário Hildebrandt também o é, ex-vereador, de modo que pensa sim positivamente pela cidade, sempre pensando na coletividade. O parlamentar, o presidente do Poder Legislativo do Blumenauense, tendo essa oportunidade de durante 15 dias ser o prefeito do município de Blumenau e esperamos que ele possa fazer boas ações, possa cuidar bem da nossa cidade, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito afim, com muita responsabilidade, obviamente. E naquilo que a gente puder contribuir nesse período, obviamente, ele pode contar com o nosso apoio. Tudo aquilo que for bom para Blumenau tem sempre o apoio do Poder Legislativo e não será diferente nessa oportunidade que assume em exercício o nosso colega vereador, presidente da Câmara, Marcos da Rosa. Eu quero dizer que o Marcos da Rosa vai ser um grande prefeito para esses 15 dias. Como presidente da Câmara de Vereadores ele fez muito e como prefeito vai fazer muito mais. E o que eu quero só aqui dizer a cada um de vocês, que é importante a união dos vereadores. Os vereadores estarem unidos para buscar os seus projetos, atender os projetos que a cidade precisa. E quero dizer que nesses 15 dias, nosso grande amigo Marcos da Rosa, como prefeito, vai fazer um bom trabalho por toda a nossa cidade. O vereador, vice no Legislativo Municipal, Almir Vieira, assume neste período a presidência da Câmara. A expectativa é boa, tenho certeza também que vamos fazer o que o Marcos já vinha, o atual presidente, fazendo, nada vai ser modificado, até porque já tem tudo preparado para terminar o ano. Vamos estar assessorando o nosso prefeito, então, Marcos da Rosa, como a gente já vem fazendo isso. A Câmara sempre vem trabalhando em prol da cidade, em prol também do nosso prefeito. E no mais é aquele cotidiano. Estagiários da Câmara participam da última capacitação deste ano promovida pela Escola do Legislativo. Os estagiários da Câmara acompanharam a palestra com a jornalista, parapsicóloga e coach, Moira Porto Pedrucci, sobre a lei da atração com a prática da PNL. Essa foi a última oficina deste ano das capacitações permanentes oferecidas pela Escola do Legislativo. Eu quis passar um pouquinho da arte da excelência humana, de como é possível a gente atingir sucesso na vida da gente através de padrões de linguagens verbais e não verbais que nós podemos estar utilizando e aplicando no nosso dia a dia. Um pouquinho uma pincelada sobre a lei da atração, então, o que a pessoa precisa fazer para atingir seus objetivos através de padrões de pensamentos, através de estímulos de sentimentos, que nós podemos produzir sentimentos, estimular sentimentos na gente, que vão gerar comportamentos e sentimentos e pensamentos mais positivos para atrair aquilo que a gente deseja. E, basicamente, mais sobre a PNL mesmo, que é de que forma nós podemos agir para que a gente estabeleça uma comunicação mais eficaz com os outros, para que a gente tenha um entendimento maior e melhor sobre o mundo e para que os outros nos entendam de uma forma mais eficaz. E para que a gente consiga transmitir para o outro o nosso conteúdo, a nossa informação de uma forma mais eficaz. Eu achei bastante interessante, eu acho que é um tema que é importante do cotidiano, que muitas coisas que ela falou sobre mentalizar coisas boas e para atrair coisas boas, eu acho que é uma falha de muitas pessoas, de pensar muito negativo e acabar não sabendo por que as coisas acontecem. Eu acho que se tu mentaliza alguma coisa, tu vai conseguir, é muito mais fácil de você acreditar se você mentalizar. É uma oportunidade diferente de ter palestras sobre assuntos diversos e que pode fazer diferença assim para a pessoa. O evento aconteceu na última sexta-feira e reuniu uma parte dos estagiários da Câmara. Ao longo deste ano, os jovens participaram de outras sete oficinas gratuitas com capacitações de diversos temas. A avaliação que a gente tem é positiva, a participação não é de 100%, mas os estagiários que participam, eles por si só se destacam dentro da Câmara Municipal e com certeza serão ótimos profissionais e assim a gente vai conseguir atingir o objetivo da escola que é formar bons profissionais para o mercado de trabalho. Eles trouxeram que temas, o que foi ao longo do ano passado para eles também? A gente abordou diversos temas, hoje foi abordada a PNL, a Lei da Atração, a gente também abordou sobre técnicas de estudo para eles melhorarem essa parte também, empreendedorismo, autoconhecimento. Então foram diversos temas apresentados para eles que com certeza acrescentaram muito na vida pessoal e profissional. Simpósio aqui em Blumenau discutiu inovação e empreendedorismo. O encontro foi promovido pelo Instituto GENE. O simpósio Habitats da Inovação surgiu pela necessidade de se discutir as tendências em inovação e empreendedorismo da realidade regional. O simpósio de Habitats da Inovação visa juntar os agentes que fazem a mudança e a transformação na questão da inovação do nosso Estado. Então aqui nós estamos representados pela Triple Célice, que é a academia, que são as universidades, as escolas, pelo poder público, através da prefeitura e entes como o FAPESC, bem como também as empresas, através da CBIAMP, que esses três agentes fazem com que a inovação saia do papel e ela vá próximo à comunidade e principalmente ela aconteça no dia a dia. O simpósio ele visa o quê? Juntar essas pessoas que fazem a mudança diariamente para que elas converjam na forma de fazer aplicação dessa inovação que muitas vezes hoje, inovação é a palavra da moda, como já foi empreendedorismo no passado, empreendedorismo ainda é importante, só que hoje as empresas buscam inovação como forma de solução de problemas. E o simpósio faz essa discussão como um todo do para onde nós vamos daqui para frente. Santa Catarina é um dos estados mais inovadores do país e todo este processo de discussão aqui na cidade começou com o projeto de extensão na FURB. Hoje já somos o segundo estado mais inovador do Brasil, atrás de São Paulo só, e com potencial de ser o mais inovador em 3, 4 anos. Por isso a importância desse evento, para a gente se conhecer, se conectar mais, discutir o propósito e os passos para 2019 para acelerar ainda mais, cooperando. Essa é uma grande diferença, a gente criar sinergia, cooperação e trabalhar juntos, em complementaridade que a gente fala. E a gente tem uma expectativa muito positiva para 2019 com a FURB, a Universidade, com a Prefeitura, a CIB, a GENE, a Cátita, aqui também várias outras entidades. Parlamentares blumenauenses também participaram do evento. Nós sempre participamos, quando podemos, dos eventos aqui da inovação, tem sido uma bandeira muito atuante aí do nosso mandato, inclusive em parceria com o vereador Silvio, que também está presente. Nós fizemos conjuntamente um anteprojeto de uma lei municipal de inovação que foi encaminhada ao Executivo, foi aprovado na Câmara e a gente entende, sobretudo, que esse é um tema que possibilita o desenvolvimento econômico da cidade. Então, hoje é toda uma discussão de tecnologia, de geração de emprego, de mudança comportamental e isso é uma discussão que tem sido feita pelo mundo, por vários lugares, várias cidades que estão conseguindo se desenvolver e a nossa responsabilidade é procurar alternativas e formas de desenvolver a nossa cidade. Eu acredito muito nesse habitat, aqui que é o evento, o habitat da inovação e por isso a gente está presente sempre ajudando, participando e também colocando aí à disposição para a gente ajudar nesse assunto. Esse tipo de ação que une empreendedorismo e inovação são importantes porque fazem que o meio acadêmico, que quem se preocupa com inovação também se preocupe em encontrar soluções para o mercado e é dessa forma que nós vamos vencer os desafios econômicos do século XXI. Veja como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. O encontro da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça ocorreu na tarde desta terça-feira. Os vereadores analisaram uma lista com 23 matérias. A reunião foi extensa, a reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça tinha muitos projetos e um deles é um tema que eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de, em 2013, enquanto fui presidente da Fundação Cultural, iniciar os trabalhos de regulamentação das relações internacionais do município de Blumenau e, a partir dali, também criar uma política de relação internacional e hoje eu vejo que está dando frutos. O Executivo encaminhou a esta casa um projeto em que promove relações com uma cidade da Itália. O que nós fazemos é o que se chama paradiplomacia. Blumenau está se abrindo para o mundo. Aproximadamente 30 cidades no Brasil têm essa capacidade de promover paradiplomacia e eu me orgulho muito em ter proposto a regulamentação, de ter proposto a política de relações internacionais e vê-la, então, funcionando de forma plena. A CCJ encaminhou 13 proposições para análise jurídica da casa. Destaque da reunião para a mensagem aditiva ao projeto de lei, que estima a receita e fixa a despesa do município e o projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. O Executivo manda os projetos aqui para casa, tem todas as diretrizes orçamentárias em relação ao município, acaba envolvendo um assunto que é muito importante porque tem um impacto em toda a nossa coletividade, todo o planejamento da cidade. Então, há primeiro uma análise jurídica da constitucionalidade da emissão disso do Executivo. Esse parecer foi favorável, então, na CCJ a gente faz esse encaminhamento jurídico. Aprovado na CCJ, ele segue na sequência para a Comissão de Finanças, como exige aqui uma verba, uma verba volumosa, há uma necessidade na Comissão de Finanças de uma análise toda detalhada em relação a isso. E aí essa conversa é feita na Comissão de Finanças. Quando aprovada na Comissão de Finanças, se aprovada na Comissão de Finanças, virá aí para plenário para a gente fazer as devidas discussões. Então, esse é o primeiro momento, momento de análise jurídica, não em relação aos valores, em relação ao conteúdo, mas em relação à forma. E aí o parecer foi favorável e foi aprovado na CCJ. Os vereadores que integram a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização também se reuniram na tarde desta terça-feira. O destaque ficou por conta da análise da mensagem aditiva ao projeto de lei orçamentária e emendas. A prefeitura tem um prazo para que ele possa submeter a apreciação de nós e diz desta casa. E tão logo nós recebemos, nós pedimos para que o executivo pudesse, depois de um prazo legal que os vereadores têm aqui na casa, pudesse avaliar as 20 emendas dos senhores vereadores. Até porque vai mexer em cada secretaria, onde quando você retira dinheiro de alguma secretaria vai faltar para a programação de 2019. E aí nós submetemos a apreciação das secretarias envolvidas para que nós pudéssemos hoje avaliar. Todo vereador gostaria que a sua rua ou que a sua região fosse contemplada, mas precisamos também ter a responsabilidade para que também possa o município ter pelo menos o conhecimento de que o vereador mexeu dentro do orçamento para 2019. E essa foi a leitura que a comissão teve para que depois que ela agora chegou, possa pelo menos avaliarem e para que nós aqui, os 15 vereadores, possam ter a responsabilidade de rejeitar ou aprovar a emenda de cada um parlamentar desta casa. De acordo com o relator, a matéria deve vir a plenário para discussão e votação já na primeira quinzena de dezembro. Nós temos aí o prazo até dia 15 de dezembro agora, três reuniões seguidas, que será apenas a matéria específica para isso. E para isso nós entendemos que o calendário mês de dezembro permite para que nós possamos aqui avaliar e aprovar o que o executivo mandou para nós. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária. Na sessão ordinária da última terça-feira foram aprovados cinco projetos de lei em redação final, sendo quatro de autoria do executivo e um de autoria do parlamentar Marcos da Rosa, que denomina de Renato Luiz Maba, a praça localizada no bairro Fidelis. A tribuna livre foi usada pela diretora e professora do CI Marita Deixasse para falar do projeto Lixo Limpo e da exposição Lixo Zero, uma atitude cidadã. Projeto trabalhado com os pequenos a respeito de sustentabilidade e conscientização. A exposição no Salão Nobre da Câmara segue até dia 30 de novembro. Enquanto pequenos, a gente consegue conscientizá-los, né? Daqui a pouco eles serão adultos e eles já estão tendo essa visão de como cuidar do nosso planeta, de como cuidar da nossa cidade, de como cuidar da nossa casa. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade sim e inserir neles esse cuidado, essa atenção de preservação, de cuidado, de reaproveitar o que nós temos em casa. Nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro falou das motos adaptadas para atender a comunidade em casos de urgência e emergência, salvando vidas. Eu falei das motulância, né? As motos que vão servir como ambulância, certo? As motos equipadas com distribuidor, com pessoas formadas em primeiros socorros, pronto atendimento, para ser mais ágil. Porque numa parada cardíaca, se a vítima ficar até quatro minutos sem respirar, o oxigênio sem respirar e o cérebro ficar sem oxigenação por quatro minutos, essa pessoa com certeza não vai mais haver a reversão, ela não volta mais à vida. E com a motulância não. Se a motulância chegar em dois minutos, três minutos, essa pessoa ainda vai voltar à vida, vai voltar, eles vão voltar a fazer o batimento cardíaco dessa vítima voltar e nós vamos ganhar em quê? Vamos ganhar em salvamento. Já o vereador Adriano Pereira falou do seu projeto de visitação nos bairros da cidade, com o nome Pé no Bairro. Nessa ocasião a gente percorre todas as ruas daquela comunidade, visita as unidades de saúde que tiveram naquela comunidade, escola, creche, enfim, fala com lideranças, com moradores que a gente encontrar na rua e anota todas as demandas que a gente, que vão nos chegar durante essas visitas e que nos chegam durante essas visitas ao nosso conhecimento. Então, e aquelas que a gente vê, vê em loco, né? Porque a gente percorre a rua, já vê se tem uma situação ali de algum buraco, da necessidade de alguma manutenção, qualquer coisa que a gente pode ajudar e que a gente tem condições de naquele trabalho do projeto Pé no Bairro estar anotando, tomando nota, a gente toma nota de tudo isso e encaminha as secretarias responsáveis. O parlamentar Almir Vieira, que está como presidente em exercício, falou das demandas no legislativo e do plano de saúde para os servidores de carreira do legislativo. A área da saúde ali, do plano de saúde para os servidores que a gente está trabalhando para que isso aconteça. Já existe uma lei na casa, então é importante que a gente coloque ela em prática. Para isso, a gente vai estar conversando, vamos trazer novamente para a tribuna e quem sabe, com o consenso de todos os 15 vereadores, a gente consegue fazer com que isso vá à frente. Vereador Gilson de Souza destacou a visita do PROCOL nas escolas, ensinando desde cedo aos pequenos consumidores os direitos e deveres. Envolvemos a comunidade, envolvemos as crianças, envolvemos os alunos e foi bacana, porque atendeu a comunidade, como deve ser atendido, obviamente, mas ao mesmo tempo também foi de forma pedagógica, trazendo as crianças para dentro, para conhecer o PROCOL Móvel, para que eles possam entender que existem, sim, os seus direitos e que ele possa, obviamente, saber onde procurar. São jovens, são crianças, obviamente, mas o importante é essa questão educacional. E ele leva para dentro de casa e mostra para o pai, mostra para os pais que eles têm direito, sim, de quando tiver alguma questão do direito do consumidor, fazer a reclamação e saber onde buscar. O líder do governo, Alexandre Matias, destacou em seu pronunciamento o avanço das obras de duplicação da Rua Humberto de Campos e que o trânsito da região terá ainda mais fluidez. Depois dessas obras concluídas, darão ainda mais fluidez ao trânsito naquela região, porque vai contar com mais três pistas de rolagem e que vai dar realmente essa fluidez necessária para os moradores que vêm no sentido bairro-centro. Então, com certeza absoluta, no futuro próximo nós teremos a conclusão dessa obra e que vai dar uma qualidade muito grande a todos que transitam naquele local. Um rápido intervalo, o resumo da semana, aqui na TVL, volta daqui a pouco. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. Tramita aqui na Câmara um projeto de lei que dispõe sobre as normas de segurança e também de manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo aqui na cidade. Entre as regras do projeto está que os parques em áreas públicas e privadas devem ser construídos e também mantidos nas determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E os locais também precisam, inclusive, ter vistorias anuais de engenheiro. Proposta de autoria do vereador Jovino Cardoso e está tramitando, então, na Comissão de Constituição e Justiça CCJ. Vereadora tem de pedido da comunidade e solicita ao Executivo implantação de travessia elevada em Rua da Itopava Central. O parlamentar Ito de Souza visitou o bairro Itopava Central, onde os moradores da Rua Ricardo Gheorghe e proximidades estão preocupados com a segurança dos pedestres, em especial das crianças que frequentam o CI e a escola da região. A maior dificuldade é na hora da saída das crianças do CI Carlos Hoverd e da escola Frederich Kemmermeier. A solicitação é por uma travessia elevada. E as crianças estão passando aqui com o trânsito pesado, que está desviando todo da BR, então a maior parte do trânsito vai para Pomerode, para essa região, está passando toda por aqui. Então o tráfego ficou muito intenso, muito pesado. E as crianças estão passando aqui do lado das crianças. Então essa aí é a nossa reivindicação. Eu acho que não é nada demais, porque são coisas simples, é só uma lombada que a gente quer aqui na frente do SEI, que é junto aqui com o colégio, para tirar essa velocidade dos caminhões pesados mais, né? E também dos carros pequenos que vêm em uma velocidade alta. Então a gente vê aqui, a gente está aqui todo dia, a gente está vendo o que está acontecendo aqui, sabe? É alguma coisa para resolver a situação, assim, né? Para eles tomarem mais cuidado e ficar alerta, assim, ver as crianças no momento, principalmente no momento de entrada e de saída da escola, né? O pessoal não respeita, principalmente o horário de saída e entrada das crianças, não param para eles atravessarem na faixa, passam aqui em altíssima velocidade, muitas vezes se perdem na curva, isso é muito perigoso, né? A gente precisa de alguma coisa para resolver, né? Assim como em outras escolas também já tem, né? O vereador Ito de Souza, que foi chamado pela comunidade, observou o local e constatou que a velocidade dos veículos é um risco para as crianças. O parlamentar fez requerimento para ser implantada no local uma faixa elevada. Não só eu, diversos vereadores já fizeram, através de requerimento e encaminhamentos, a respeito dessa faixa elevada aqui em frente ao SEI Casovo e o Colégio Fiscal Comer Maia, mas até então não foi ainda feita essa faixa elevada e hoje vi questão de vir no horário de colégio para que a gente pudesse acompanhar realmente as crianças não atravessar a faixa. Percebemos hoje que devido até a TVL estar presente, o trânsito deu uma segurada, os caminhões seguraram, mas a queixa aqui da comunidade é muito grande, a alta velocidade não se respeita a faixa elevada. Aconteceu alguns acidentes aqui próximos, algumas crianças já foram até atropeladas. Então, mais uma vez, mais um encaminhamento de mais uma faixa elevada e que tomara que essa saia do papel. Entre a escola e o SEI, são cerca de 500 alunos que passam pela rua diariamente. E de acordo com quem vivencia essa rotina, as melhorias na segurança do trânsito no local precisam ser urgentes. Ninguém respeita, daí é onde que é bem perigoso. Uma lombada teria que ter, meu, é muito assim, porque pelo menos eles têm que parar, eles têm que vir devagar, eles têm que parar. A gente gostaria que o poder público se conscientizasse da importância dessa faixa elevada aqui, para que os pais também sentissem seguro de que no nosso SEI, devido à proximidade à rua, ele se torna também um perigo. E é questão de proteção da vida de todas as pessoas. Estacionamento de ônibus do transporte coletivo gera a cobrança de parlamentar. O vereador Adriano Pereira pediu uma solução urgente para a empresa responsável pelos ônibus estacionados em várias ruas da cidade. Na rua Tereza Marta Matz, via localizada nos fundos do terminal da Velha, os danos são visíveis. A pavimentação está danificada por causa dos ônibus estacionados no local. A rua Tereza Marta Matz é uma rua que foi organizada em sistema de mutirão. Os moradores que aqui residem se sacrificaram através do sistema de mutirão para ter essa rua pavimentada. E o que acontece? A rua, a exemplo da rua paralela que a gente também vai falar, se tornou estacionamento dos ônibus. Estacionamento, garagem, que agora está ali, pode até ser chamado uma garagem, porque não tem nem os trabalhadores ali, inclusive, neste momento ali. E, infelizmente, devido ao estacionamento e o fluxo dos ônibus aqui, detonou o calçamento. A gente pode ver nas imagens aí o calçamento detonado. Realmente é de causar indignação para os moradores que pagaram o calçamento e agora tem a sua rua, uma rua residencial, transformada nessa situação. Então, o calçamento totalmente danificado. A Secretaria de Manutenção, há várias indicações que a gente tem feito, não vem resolver o problema. Já há inúmeras inúmeras indicações de requerimentos, não vem fazer a manutenção do calçamento e, obviamente, que também não vai resolver fazer a manutenção se permanecer aqui os ônibus estacionados numa via pública e transformando essa rua aqui da forma que foi transformada aqui em garagem para os ônibus e estacionamento para os ônibus. Um trecho da recém-inaugurada Rua Joel Bernardes também é usado para o estacionamento dos ônibus. Para o vereador Adriano Pereira, os veículos parados na via pública atrapalham o acesso ao Centro de Educação Infantil, Comércio e Residências. Aqui é uma conquista, a Rua Joel Bernardes é uma rua pela qual a gente batalhou muito, lutou muito. Inclusive, antes era só considerado um acesso. A gente, com muito empenho, regularizou, tornou ela uma via pública, oficializou. Fizemos uma justa homenagem ao saudoso líder comunitário, Joel Bernardes. Hoje ela é uma rua oficial e depois de ter oficializado a rua, a gente continuou fazendo as reivindicações, lutando para que ela fosse contemplada com a pavimentação. Graças a Deus, agora a gente tem ela pavimentada, tem as calçadas que também não tinham. Nós temos aqui uma creche nessa rua, então era importante que tivesse essa acessibilidade das calçadas, do acesso aqui para a creche, a pavimentação, porque era lama, era buraco, toda essa situação, numa rua residencial, mas que também era um acesso a um CI aqui do bairro bastante movimentado. Mas, de novo, o problema, os ônibus estacionados na via, dos dois lados da rua, inclusive. Diante do problema, o vereador pediu aos responsáveis para que resolvam a questão. O quanto antes, e até apresentou uma sugestão. O que a gente deseja é o seguinte, que a Blumob providencie um terreno aqui próximo, ou adquira um terreno, uma garagem, alguma coisa assim, a exemplo que a Rotovel tinha quando era o consórcio Siga, e dê solução para esse problema. Aqui é uma via pública, residencial, e não é garagem de ônibus da Blumob, e não é estacionamento de ônibus. Aqui não tem cabimento. Uma via residencial, uma via de acesso a uma creche, se tornar estacionamento. Muito menos aqui, da mesma forma, as duas ruas aqui, Tereza Marta Matz e Joel Bernardes. O povo aqui, todos os moradores, toda a comunidade tem nos cobrado diariamente, os moradores dos prédios, os pais que vêm trazer os seus filhos aqui na creche, buscar os seus filhos na creche, o fim dessa novela, dos ônibus estacionados em vias públicas. Via pública não é a garagem da Blumob, e via pública não pode ser tomada pelos ônibus. Me desculpa, se não preveram isso quando fizeram o terminal, a comunidade não tem culpa, e nós não temos culpa disso. Agora, a empresa tem que providenciar a solução. Moradores do Passo Manso querem ampliação do atendimento médico no bairro. Este é o prédio do SF Walter Reiter. Aqui, só uma equipe de estratégia de saúde da família está atendendo a comunidade. Os moradores querem a ampliação deste atendimento. O vereador Oldemar Becker marcou uma reunião com a comunidade e o secretário de saúde do município, onde o pedido foi feito. O atendimento Larissa e Luísa já estão há mais de três anos andando a pé lá para o Ribeirão Branco. E nesses três anos, no nosso posto do Walter Reiter, nós estamos com a estrutura para a segunda equipe ser atendida nesta região, atender esses moradores, e até hoje apenas só pagar o aluguel dessas salas, mas não instalar a segunda equipe para atender esses moradores. Então, o que eu fiz? Hoje, mobilizei a comunidade, as pessoas que realmente estão andando a pé, que moram longe, que estão atendendo em outro local, para vir aqui para o secretário realmente conhecer os anseios, saber os problemas que eles estão passando, para que façam estudo, para trazerem a segunda equipe para atender esses moradores da melhor forma possível. O secretário ouviu a comunidade e adiantou que haverá ampliação do atendimento. Não só do ponto de vista populacional, como legal. Há mais de 3.500 pessoas relacionadas à equipe que está aqui hoje. Então, cabe a segunda equipe de ESF aqui, está no nosso planejamento e em 2019 ocorrerá. Além do vereador Odemar Becker, esteve presente também o vereador deputado eleito, Ricardo Alba. Ambos ficaram satisfeitos com o resultado da reunião. A importância do secretário de saúde estar aqui presente na comunidade, no Passo Manso, o posto Walter Reiter, ouvir as demandas da comunidade, sobre ampliação do atendimento aqui, que tem um trabalho bem prestado, mas que pode ser ampliado, melhorias na comunicação também por parte da administração. É importante a presença dele aqui, é importante porque as demandas são levadas diretamente ao Poder Executivo, juntamente agora com os vereadores aqui cobrando junto com a comunidade. Sempre falo para as pessoas, se o agricultor não planta, a cidade não janta. Se nós não plantarmos hoje, nós não vamos correr no futuro. Então, essa plantação de hoje foi uma plantação muito importante para que o secretário e toda a sua equipe, toda a estrutura, façam um estudo e tragam a segunda equipe para atender esses moradores que tanto precisam. O secretário adiantou que a partir do ano que vem já pode acontecer? Esperamos que o secretário busque uma forma de colocar a segunda equipe aqui para atender essa população, porque vocês sabem, Blumenau, nessa região, depois das enchentes, cresceu muito. Nossa região é a região mais plena e os moradores vêm para a área mais segura. Então, por isso, também nós temos que ter uma segurança na área da saúde. E a área da saúde está aí, toda a estrutura pronta, só falta a segunda equipe. Esperamos que o secretário possa conseguir essa melhoria para esse barco que tantos sonham. Comissão Especial aqui da Câmara volta a discutir revogação de leis municipais. A Comissão Legislativa Temporária Especial de Revogação de Leis realizou na tarde desta quarta-feira a última reunião do ano. Para concluir os trabalhos, ainda será elaborado um relatório que deve ser encaminhado à mesa diretora. Precisa fazer um trabalho muito aprofundado, continuar com as pesquisas, porque o arcabouço legiferante do município de Blumenau é, de fato, muito grande. E nós vamos fazer um relatório apontando diretrizes, apontando aquilo que nós encontramos, aquilo que pode ser feito. E aí vai caber o entendimento da mesa diretora para ver se dá encaminhamento ou não nessas diretrizes, nessa função. Mas a gente já entendeu também em conjunto que é uma análise muito grande, de fato, que deve ser feita com uma equipe preparada, com o apoio da Procuradoria desta Casa, para que os trabalhos possam evoluir. A Comissão também procurou desenvolver estudos a respeito da revogação das leis e consultou a sociedade organizada nesse sentido. Sim, nós consultamos as associações, os sindicatos, a Ordem dos Advogados do Brasil. Toda a sociedade civil organizada, de forma geral, foi consultada para se manifestar, diante dessas propostas da Comissão. A Procuradoria Geral do Município, através de seu representante Rodrigo Silveira, apresentou aos vereadores da Comissão uma lista de sugestões, como agilizar dentro das necessidades o envio de mensagens aditivas. Trouxemos sugestões para algumas pequenas alterações na lei orgânica do município, que vão trazer mais efetividade e facilidade, tanto para o processo legislativo, para o município, para os próprios vereadores e também para a comunidade, no sentido de poder entender melhor a legislação e de acompanhar as alterações e essas legislações que vão sendo implementadas. Uma das propostas é que o Poder Executivo volte a ter a possibilidade de mandar mensagens aditivas. As mensagens são a forma pela qual o prefeito encaminha o projeto de lei para a Câmara. Então, a mensagem aditiva, muitas vezes, serve para corrigir algum equívoco ou para acrescentar algum tema ou alguma coisa que ficou faltando na legislação, que se identificou durante o trâmite do processo legislativo. Então, o prefeito envia essas mensagens para correção, para adequação. Hoje, a nossa lei orgânica restringe essa possibilidade de mensagens aditivas aos projetos de lei de orçamento, plano plurianual e lei orçamentária. Então, a proposta é para que o prefeito possa encaminhar essas mensagens também para outras propostas, outras matérias, outro tipo de propostas de projetos de lei, facilitando o trâmite delas. O vereador Alexandre Caminha destacou a importância da comissão nos trabalhos de ordenamento jurídico e, se for o caso, até revogar as leis desatualizadas. A gente entende como sendo extremamente importante para a cidade de Blumenau. Nós temos legislações que estão em vigor e que hoje não têm mais nenhum tipo de utilidade. Em cima disso, no dia de hoje, a Procuradoria trouxe algumas sugestões que são bastante plausíveis, são aplicáveis e que a gente quer realmente dar continuidade. O que eu vejo e visualizo é que a gente, como comissão, ficou definido para um relatório final, o relatório final, onde a gente dá algumas sugestões de alterações. Mas, pelo fato de nós termos muitas legislações no município, muitas legislações hoje em desuso, a gente precisa, talvez, quem sabe, um estudo ainda maior, mais avançado, onde várias outras câmaras de vereadores, e aí cito algumas aí, alguns outros exemplos de municípios, como Florianópolis e Joinville, já fizeram um trabalho em cima disso, com empresas especializadas para isso, para que a gente não tenha legislação como uma simples, onde diz que a Rua 15 de novembro é proibida a instalação de estabelecimentos bancários, e a gente sabe que essa não é a realidade da Rua 15. Mas, um exemplo que eu estou citando, que me chamou bastante atenção, quando o vereador Silvio abriu, deu início a essa comissão, e que é necessário a gente fazer essas alterações, para que não cometam-se mais legislações, que já tenham, inclusive, vigor, e já estejam em perfeito funcionamento. O vereador conhece a ideia de empresário Blumenauense, que criou o bueiro inteligente. O colorido da grelha e da floreira chamam a atenção de quem passa por este trecho, na Rua Benjamin Constante. Aqui foi construído um bueiro inteligente, uma grelha que pode ser aberta com um cesto que serve de peneira. A água passa, mas o resíduo fica. É uma ideia simples, que foi construída pelo Tiago, na frente da sua loja e da sua casa, mas que tem uma função de proteger o meio ambiente. Na verdade, ele é um sistema extremamente simples, né? As pessoas, quando viram a postagem, até ficaram surpresas pela simplicidade do projeto. É um bueiro como qualquer outro, a única diferença é que a tampa dele você pode abrir, né? Qualquer pessoa pode abrir, você não pode, não precisa esperar o poder público. O morador da própria rua pode ir ali, abrir a tampa, levantar o cesto e retirar o lixo acumulado. O vereador Alexandre Caminha foi conhecer o equipamento. Ele gostou da ideia. Segundo o Tiago, o bueiro inteligente já existe em algumas cidades do país. Mas o que levou a construí-lo aqui foi a consciência ambiental. Uma publicação na internet acabou disseminando ainda mais a ideia. A gente percebeu nas redes sociais o engajamento das pessoas. Foram dezenas de milhares de compartilhamentos. Pessoas do Brasil todo compartilhando e provocando seus prefeitos, seus vereadores para aderirem a esse sistema que na realidade já existe. Eu gosto de deixar isso bem claro. Isso não é uma invenção minha. É um sistema já realizado em algumas cidades e que surte em um efeito muito legal. O vereador Caminha adiantou que irá levar este assunto para a discussão na Câmara de Vereadores. A ideia é fazer este projeto avançar. Por que não nós termos aí essa forma com a forma de prevenção? Tiago estava mostrando aqui para a gente as famosas bitucas de cigarro, que aí é claro, é uma culpa já do cidadão que ele não deveria jogar no chão. Mas como ele joga, essa aqui é uma grande alternativa, onde ele retira todo esse material e acaba não indo para a natureza. Não vai para o ribeirão, não polui o ribeirão, não dá os problemas que nós temos constantes. Nossos encaminhamentos, requerimentos e indicações, que é desentupir boca de lobo. Esse é um dos grandes campeões das indicações. E tudo isso é custo. Para o município é custo. O desentupimento de uma boca de lobo é custo. Mas se nós tivermos a prevenção, isso aqui é um trabalho de prevenção, e aí quero encaminhar isso junto à Comissão de Defesa Civil, na qual sou o presidente, para que a gente possa buscar alternativas reais para implantar e tirar isso do papel. Eu gosto muito de tirar as coisas do papel, não gosto de ideias. As ideias existem, mas elas precisam ser executadas. E aqui vai os parabéns para o Tiago, que ele tirou uma ideia do papel, como ele mesmo disse, não inventou a roda, mas ele fez o posto, fez o movimento. E repito, mais de 22 mil compartilhamentos. Daqui a pouco tem mais Resumo da Semana, com as últimas informações. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os vereadores mirins participam nesta segunda-feira, dia 3 de dezembro, da última sessão ordinária da Legislatura 2018. Vai ser a reunião de número 16 dos jovens que discursam na tribuna e discutem e votam projetos e requerimentos. No mesmo dia, acontece a diplomação dos novos vereadores mirins, que vão atuar aqui na Câmara em 2019. Os dois eventos acontecem no mesmo horário, às 7 da noite da próxima segunda-feira, no plenário aqui da Câmara, com transmissão ao vivo da TVL. Emporio Vila Germânica recebe moção honrosa da Câmara. A moção foi entregue ao Valmir Zanetti, um dos idealizadores do empório, e a Associação Cultural Vila Germânica, que administra o empreendimento. A moção de louvor pelos 10 anos reconhece o trabalho desenvolvido pelas 25 empresas, que hoje fazem parte do empório Vila Germânica. Chegar aos 10 anos, e com essa moção, é ver que a proposta, é ver que o sonho, é ver que aquilo que nós colocávamos como um grande desafio estava certo. Nós tínhamos que a nossa convicção, ela hoje atende à vontade de uma comunidade. E nós falávamos desde o nascedor, desde que ainda estávamos em obra, de que nós precisávamos de alguns alinhamentos diferentes do que a gente via antes. E um dos primeiros era mudar o modelo mental nosso, do empresariado, que vive do turismo na região, e pensar que quem fala em turismo, quem vive em turismo, vai se dedicar ainda mais quando tem um feriadão, quando tem uma expectativa de gente nos visitando. É uma alegria poder vivenciar esse reconhecimento de empreendedores que lá no passado vislumbraram a oportunidade de resgatar aquela veia cultural que Blumenau sempre teve. É um reconhecimento que nos deixa muito felizes, porque nos sentimos também parte desta homenagem. Embora ela seja destinada ao empório, os lojistas aqui e empresários se sentem felizes por esta conquista. O reconhecimento, através de moção, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de Blumenau. A proposição atendeu o requerimento do vereador Jens Mantel e foi subscrita pelo vereador Silvio Zimmermann. O empório, a associação, ela representa movimentação o ano inteiro. Eu acho que só porque nós estamos olhando aqui os 25 empreendedores, não. Nós estamos vendo aqui também para que nós tenhamos a oportunidade de que Blumenauense possa aqui desempenhar as suas funções. Além do emprego, além das oportunidades, também possa aqui aquele turista ou o próprio Blumenauense encontrar variedades e opções de lembranças e também possa encontrar aqui o melhor lugar para também tomar uma cerveja, tomar um chope, mas trazer para o público que nos assiste neste momento o reconhecimento em nome dos parlamentares, em nome da cidade, a todos os empreendedores que aqui agreditaram neste projeto, onde teremos aqui os 365 dias funcionando toda essa estrutura em sintonia com a Secretaria de Turismo. Eu fiz questão de subscrever esta moção proposta pelo vereador Jens Mantel, porque eu acredito sinceramente que o Empório Vila Germânica é um divisor de águas na promoção do turismo de Blumenau. Blumenau ainda tem muito por fazer no turismo, está avançando e avança de forma competente, de forma inteligente. O Empório Vila Germânica, há 10 anos, veio para somar e muito na promoção do turismo da nossa cidade. É um divisor de águas que merece o reconhecimento da sociedade Blumenauense. O presidente do Parque Vila Germânica também acompanhou a entrega da moção e falou da importância do empreendimento. Eu diria que ele é fundamental para o funcionamento aqui do Complexo da Vila Germânica. Nós precisamos ter toda uma estrutura na área de gastronomia, na área de vendas de souvenir e produtos da região. Então, o Empório cumpre muito bem esse papel, desde quando foi fundado, criado há aproximadamente 10 anos. E ele é o nosso maior parceiro. Então, é o lugar mais visitado de Blumenau. É o Complexo da Vila Germânica, para conhecer onde é realizado a Oktoberfest e tantos outros eventos. E usufruir dos pontos aqui de alimentação, de bebida, de souvenir e de artigos da região. A Câmara recebe exposição de CI sobre conscientização da produção e destinação do lixo. A exposição Lixo Zero, uma atitude cidadã, ficará no Salão Nobre da Câmara de Vereadores até esta sexta-feira, dia 30 de novembro. O trabalho foi desenvolvido com crianças do Centro de Educação Infantil Marita Deixace. Enquanto pequenos, a gente consegue conscientizá-los, daqui a pouco eles serão adultos. E eles já estão tendo essa visão de como cuidar do nosso planeta, de como cuidar da nossa cidade, de como cuidar da nossa casa. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, sim. E inserir neles esse cuidado, essa atenção de preservação, de cuidado, de reaproveitar o que nós temos em casa. O CI atende 85 crianças de 8 meses a 5 anos de idade. E durante o ano, são desenvolvidos vários projetos de conscientização. O nosso CI já trabalha há muito tempo com reaproveitamento de materiais. Então, os pais já estão acompanhando esse trabalho há algum tempo. Pintura com telhas, reaproveitamento de vassouras, reaproveitamento de garrafas pets, de paletes para fazer móveis, para fazer decorações, para fazer o plantio de flores também, fazer horta. A gente já reutiliza. Então, a comunidade já está inserida nesse projeto já há um bom tempo. Agora, a gente fez um fechamento e trabalhando mais aprofundamente com as crianças. Durante a sessão ordinária da última terça-feira, os alunos desfilaram no plenário do Legislativo, mostrando um pouco do projeto Lixo Limpo. O trabalho dos pequenos tem o tema de lixo na passarela. A professora, idealizadora do projeto com as crianças, destacou que o trabalho surgiu em outubro, durante a semana do Lixo Zero em Blumenau. A ideia do desfile surgiu quando nós recebemos um e-mail da FAEMA com esse trabalho do Lixo Zero, uma atitude cidadã. E, consequentemente, trabalhei com as crianças, a reciclagem do lixo e parceria com as famílias que ajudaram na coleta dos lixos. Resgatamos brincadeiras, alguns brinquedos e elaboramos o desfile. O objetivo das atividades é conscientizar as crianças e as famílias sobre reciclagem e reutilização, de forma lúdica. E se você ainda não sabe o que acontece se não reciclarmos o lixo, presta atenção neste recado. Recolher. E também não é para botar o lixo na rua, senão vai entupir o bueiro. Vem a chuva na rua, Deus que eu não consigo andar. A exposição segue aberta para visitação ao público até esta sexta-feira, dia 30, das 7 às 19 horas. E depois, os trabalhos serão expostos na Fundação Cultural e na Defesa Civil de Blumenau. A Escola do Legislativo é parceira nesta ação e busca também conscientizar através de ações. A Escola do Legislativo vem apoiar, incentivar mais práticas assim, né? Tanto em CIs, como Escola, como Associação de Moradores, onde a sociedade civil está organizada. O objetivo é justamente isso, para que as pessoas criem essa consciência do meio ambiente, do lixo zero, construam uma sociedade melhor para o futuro, né? E a gente sabe que tudo vem através da educação, através das crianças, né? Crianças e adolescentes participam de Mostra Cultural de Dança aqui em Blumenau com adaptação da conhecida História da Chapeuzinho Vermelho. A Fundação Profamília realizou nesta semana mais uma edição da Mostra Cultural de Dança. O evento está acontecendo desde a última terça-feira, dia 27. E nesta sexta-feira, serão apresentadas as últimas coreografias. Tudo isso é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo do ano. Aqui nós estamos mostrando o resultado todo de um ano de trabalho na Fundação Profamília, na aula de dança e de balé. Então a gente faz, eles têm várias apresentações ao longo do ano. A gente tem, por exemplo, a Feira da Amizade. Eles fazem pequenas apresentações, escolas e CIs. Mas o ano todo a gente já vai também se preparando para esse grande espetáculo agora de final do ano, que é o nosso encerramento. Então a gente faz em quatro noites, porque são bastante alunos. Só na dança e no balé a gente tem 1.200 alunos. Ao todo, são 56 apresentações de crianças e adolescentes, sendo 13 em cada noite. O tema do espetáculo deste ano é uma adaptação da conhecida história de Chapeuzinho Vermelho, intitulada Aninha, a Menina do Capuz Vermelho. A gente vem ao longo dos anos criando várias histórias. Essa a gente pensou em fazer uma Chapeuzinho Vermelho moderna. Então ela nos tempos atuais, de vez de levar frutas e doces para a avó, ela vai levar remédios e vai passando por Blumenau. Então no meio da história vai tendo as apresentações de dança. O evento acontece nos ginásios Sebastião Cruz, o Galegão, e inicia às 20 horas. A entrada é gratuita. O programa de dança, atualmente, é uma iniciativa que está presente em 15 bairros e conta com 20 núcleos espalhados por Blumenau. Para os alunos, o desenvolvimento se apresenta de várias maneiras. Mais na parte de eu ser mais extrovertida e poder me mostrar melhor, tanto no momento de expressões sociais, como nos meus movimentos de dia a dia. Tenho uma gratidão enorme pelo programa em si, que a minha vida foi totalmente mudada desde o primeiro dia que eu entrei em uma sala de aula e participei da minha primeira aula de dança. Então é uma coisa muito especial, não só para mim, mas para muitas pessoas que fazem parte desse programa. A mostra cultural do programa Criança e Adolescente da Profamília é considerada pelos professores e coreógrafos o ponto máximo da dança, com a integração de todos os núcleos do programa Dança nos Bairros. destacando-se como um verdadeiro espetáculo e que emociona quem trabalhou o ano todo para que esse evento acontecesse. É o momento que a gente mais espera, então é emocionante, a gente chora mesmo e agora é o nosso resultado, né, que está aí para a gente mostrar para todo mundo. Comemorando então agora só a celebração? É, agora, esse ano a gente comemorou os nossos 25 anos e agora só a celebração, com certeza. O vereador Iens Mantam é um apoiador e entusiasta da cultura e de programas como os que a Fundação Profamília realiza e oportuniza aprendizado aos participantes. Ele destaca que além do espetáculo dos palcos, o evento também proporciona integração. Quando nós podemos assistir espetáculo como este, o contraturno daqueles jovens, daqueles alunos, eu fico muito feliz porque ele não tem tempo para outras opções que cada dia que passa nós estamos aí assistindo que jovens são usados para outros fins. Então nós estamos aqui felizes porque é um encontro de gerações, onde o pai, a mãe e o avô, a avó podem ver a apresentação e essa apresentação com certeza é o presente que ele como estudante, ele como adolescente está dando ao pai, a mãe, nesse momento daquilo que ele aprendeu. Câmara entrega a comenda municipal do mérito esportivo Rodolfo Sestrem. O Poder Legislativo de Blumenau realizou uma solenidade para homenagear atletas de destaque no desporto e para-desporto do município. Na ocasião, os vereadores entregaram a comenda municipal do mérito esportivo Rodolfo Sestrem para nove personalidades esportivas. Vereador Ricardo Alba homenageou o marchador Jonathan Hickman. Ele é destaque no atletismo brasileiro. Já o vereador Adriano Pereira entregou comenda ao para-atleta Jonathan Cardoso. Eu estou muito feliz com o reconhecimento, até porque o tempo maior que eu fiquei competindo foi entre 2009 e 2011, onde fui líder do ranking mundial do parabén de mim e tudo. Depois de isso tive algumas complicações por conta da prótese, parei de competir e agora retornando às quadras, às competições, vir esse reconhecimento é realmente muito importante. O vereador Marcelo Lanzarim fez homenagem à jogadora da equipe de basquete de Blumenau, Carina Felipos de Souza. Ela disputou diversos campeonatos por Blumenau, foi tetracampeã dos JASC de 2016 e 2017. O parlamentar Gilson de Souza prestou homenagem ao atleta de jiu-jitsu, faixa preta de segundo grau, diplomado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que foi campeão estadual do JASC deste ano, Jean Carlos Feijó. Uma grande honra, um grande orgulho, a gente vem lutando muito pelo jiu-jitsu de Blumenau para difundir o nosso esporte, para melhorar a imagem dele e isso é um reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo, então é muita felicidade, muito orgulho mesmo. A jogadora de bolão, Paula Charlotte Pedrini Grau, foi homenageada pelo vereador Jens Bantel. Ela foi convocada em 2015 e 2017 para o Mundial de Seleções Adulto e Juvenil. Neste, conquistou para o Brasil duas medalhas de ouro no individual e duas de prata em duplas. Já a paratleta Daiane Paes Muniz, que entrou para o paradesporto em 2014, depois de se recuperar de um acidente de moto, foi homenageada pelo vereador Bruno Cunha. Ela já recebeu o troféu Gustavo Kerten como a melhor atleta paradesportiva de 2016 do estado. É muito importante porque a gente tem as Olimpíadas, mas a gente tem as Paralimpíadas. E a gente tem um trabalho conduzido pela Gisele, fantástico, no município de Blumenau, que vem sendo referência e a gente sempre que pode fazer esse destaque aqui, para que a gente possa incluir forças trabalhando essas duas pautas conjuntas, o esporte e a inclusão, porque a gente vê a importância aqui em várias ações durante o mandato, em várias ações da questão de governo. Então a gente fez um destaque hoje de fazer uma homenagem mais do que uma esportista, mas para uma paraesportista, para a gente valorizar o trabalho do paradesporto na nossa cidade. O lutador e professor de Jiu-Jitsu Marcos Vinícius da Silva Cunha foi indicado pelo vereador Jovino Cardoso. Faixa preta de Jiu-Jitsu há 13 anos, é vice-campeão sul-americano e vice-campeão mundial, tendo sido cinco vezes campeão brasileiro. O vereador Almir Vieira entregou comenda para o atleta Alberto Emiliano Pereira, conhecido como Oda, campeão em vários campeonatos de Jiu-Jitsu, representando o Blumenau. Foi campeão mundial de Maitai, é um lutador, é uma pessoa também que representou o Blumenau e o Brasil no MMA, e eu tive o prazer de poder acompanhar, até porque o meu irmão foi uma das pessoas que foi o corner dele lá, e eu sei o esforço que ele faz, a dedicação que ele tem pelo esporte. Então é uma pessoa merecedora, assim como todos os atletas, obviamente, mas que muitas vezes não consegue atingir o resultado, como o Oda atingiu, sendo campeão mundial de Maitai e vários outros títulos que ele já teve ao longo da sua curta carreira, porque é um rapaz muito novo e já está aí no meio, com destaque muito grande. A paratleta Suzana Nairney recebeu homenagem do vereador Silvio Zimmermann. Ela bateu o recorde das Américas no arremesso de peso na classe F46, com marca de 10 metros e 6. É considerada a promessa de Blumenau no paradesporto. Eu tive uma escolha que, na verdade, foi unanimidade no meu gabinete. A Suzana é uma paratleta e ela serve de modelo, de inspiração para muitas pessoas. É uma das promessas para a Olimpíada de Tóquio, então eu tenho muita honra em poder oferecer a ela esta comenda e esta homenagem. Eu estou muito feliz por estar aqui, por estar recebendo esse reconhecimento. Eu agradeço a todos que estiveram comigo, todos esses anos me ajudando. Eu não estaria aqui sem eles. Veja agora os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara. No início do grande expediente, Tiago dos Santos ocupou o espaço da Tribuna Livre para falar sobre a ideia do bueiro inteligente. Essa é a minha expectativa, passar essa mensagem de que a sociedade é responsável por aquilo que produz e por aquilo que ela descarta. E, infelizmente, grande parte dos materiais hoje produzidos pela humanidade está sendo descartado de forma incorreta, seja na rua ou seja jogando diretamente nos rios, o problema do lixo está oculto dentro dos ribeirões ou até mesmo no oceano. E a gente acaba não tendo muito contato com esses materiais. E a mensagem, a bandeira que eu quero levantar é que, por menor que seja o fragmento de lixo que a gente deixe cair na rua ou jogue nos rios, através dos bueiros ou até pelas encostas, esse material prejudica o meio ambiente e bastante. O vice-presidente eleito da OAP Blumenau, Guilherme de Barros, usou a tribuna para destacar a eleição da ordem realizada nesta quarta-feira. Os advogados de Blumenau e Pomerode podem estar certos que nós vamos trabalhar muito, continuar um bom trabalho, porque até a Terezinha é atual vice, agora ela é eleita presidente e eu, na condição de vice, nós vamos continuar um bom trabalho e também com bastante renovação, porque o conselho foi renovado em mais de 50%, na diretoria somente a Terezinha permaneceu. Então vamos aproveitar a experiência da Terezinha com esse grande grupo de renovação para fazer ainda muito mais pelo advogado aqui de Blumenau e Pomerode. A professora Rose Clare usou a tribuna para fazer manifestação contrária à apresentação do projeto de lei de autoria do Executivo, que propõe alterações no valor das gratificações aos diretores de escolas e CIs da rede municipal de ensino. Um projeto que veio diretamente do Executivo e realmente ele desvaloriza totalmente o papel do gestor, do diretor de escola e de creche, inclusive perante a importância que nós exercemos nas comunidades na qual nós trabalhamos e atuamos. Estamos dispostos a conversar com todos os vereadores, estamos dispostos a nossa comissão negociar diretamente com o Executivo, aguardamos a volta do prefeito para abrir esse canal novamente de negociação, para que possamos chegar a um consenso que não garanta apenas a economia apresentada pelo Executivo, que nós não conseguimos achar realmente esse valor que ele coloca como impacto de economia, mas sim chegar a um consenso para que possamos agradar ambas as partes. Nos pronunciamentos, o líder do governo no Legislativo, o vereador Alexandre Matias, esclareceu que o projeto do Executivo chegou na Câmara em caráter de urgência e que deverá ser discutido e votado em até 45 dias. É importantíssimo a gente esclarecer que o projeto veio em caráter de urgência pelo Executivo Municipal e isso se faz necessário em função de que essa lei implica diretamente no processo de eleição dos diretores, que já era para ter acontecido este ano, que foi adiado para o ano que vem, e é extremamente importante que isso esteja definido para que também os diretores, os possíveis candidatos, possam analisar se é viável ou não eles se candidatarem. Em momento algum esse projeto foi pautado na tarde de hoje, ele não estava na pauta, como eu falei, ele veio em caráter de urgência e isso dá um trâmite de 45 dias, ou seja, ele pode ser votado em até 45 dias e ele só poderia ser votado hoje se eu, na qualidade de líder do governo, o transformasse para em caráter de urgente, urgentíssimo. Aí sim ele poderia ser pautado hoje, coisa que em hipótese alguma o Poder Executivo Municipal se manifestou favorável, então desta forma nós vamos discutir com a sociedade, com os senhores vereadores e com a classe interessada para que a gente possa chegar no melhor projeto possível para todas as classes. A discussão sobre o salário dos professores foi assunto na fala do vereador Bruno Cunha. O parlamentar destacou também a eleição da OAB. Inclusive expus o meu apoio à chapa, que foi a chapa ganhadora, liderada pela Maria Terezinha Empes, esteve aqui hoje o Guilherme Barros, que é o vice-presidente, também fazendo e apresentando as propostas e a visão deles aqui, porque a OAB tem mais do que uma defesa institucional da advocacia, mas também a participação aqui na comunidade. Fiz o registro também em relação ao Romaldo, que é atual presidente e que sempre esteve presente nas discussões aqui, parabenizando, na verdade, pela gestão. E também uma pauta que pautou hoje aqui, uma pauta que foi um assunto de uma discussão intensa, que é acerca das questões de educação. E eu, como professor, me posicionei aqui na necessidade da gente defender e valorizar os profissionais de educação. A gente sabe que tem medidas administrativas difíceis, mas acho que a gente tem outras áreas de corte. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão da educação, e foi esse meu posicionamento. Jovino Cardoso Neto cobrou do Executivo agilidade na Operação Tapa Buracos, nas ruas de Blumenau. Em outro momento, questionou a quantidade de multas aplicadas no trânsito da cidade. Eu acredito que viabilizar radar móvel, manter a segurança, tem que ser mantido em todos os horários da nossa cidade, em especial as madrugadas, que são os acidentes violentos que acontecem no nosso município. Aí nós não estamos vendo radar móvel, não estamos vendo a indústria da multa acontecer, porque não tem muitos veículos, não dá o lucro suficiente. Por isso que eu chamo a indústria da multa. Sou favorável, sim, à faixa elevada, que ela vai manter a redução dos veículos durante 24 horas, durante todo o ano. Isso faz segurança, faz questão de trazer mais segurança, não só para os motoristas, para os veículos, mas para o usuário, para os motociclistas, de qualquer forma que circulam nas nossas vias. Por isso, sou favorável à faixa elevada e sou contra a indústria da multa. Prova disso, em 2016, nós tivemos 12 milhões de reais arrecadados de multas em Blumenau. E agora, recentemente, saiu a decisão também, os números, que em 2017 foram quase 17 milhões e 500 mil reais arrecadados de multas em Blumenau. Não estamos vendo esses retornos nas nossas pistas de enrolamento, investimentos em áreas na questão do trânsito, nem em equipamentos. Para mais notícias aqui da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e também as nossas redes sociais. Resumo da Semana, aqui na TVL, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que o Resumo da Semana também fica disponível lá na internet, no site da Câmara e também na plataforma do YouTube, no canal aqui da TVL. Obrigado a todos mais uma vez pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus